Fiquei sabendo que aqui no grupo tem dois externalitários, ah meu Deus do céu, eu fiquei sabendo que aqui no grupo tem dois externalitários, dois externalitários, eu fiquei sabendo, tem dois. E aí João, tu já chegou de São Luís, cadê meu palitone, meu palitone, meu palitone, como é o nome do negócio, do bolo que tu disse que ia trazer para mim, meu irmão, palitone, palmelone, cadê meu palmelone, meu irmão, que tu disse que ia trazer para mim, provar, credo. Eu falei e falo, se quiser me remover, me revolve, mas é tudo pé inchado, é pé inchado e bebedor de cachaça. Alô galera, quem é o Admininastro, 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 ah, sei não, sei falar esse nome aí não. Aba, burro da porra, não sabe nem falar, não sabe nem falar essa palavra, é uma palavra tão fácil de falar, esse cara não sabe falar, bicho burro do caralho. Esse nome disso é estranho, 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 esses negócios que ele disse aí, eu vou lá falar mais essa merda. Obrigado. 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 Obrigado.